Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como fazer vídeos lá no Capcoach com músicas então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE bom, vou estar vindo até o aplicativo Capcoach, para quem não sabe o Capcoach é um editor de vídeo que aqui no canal já tem um vídeo maior especificando todas as funções dele e eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo para vocês estarem olhando lá então eu vou estar pegando aqui um rascunho qualquer que eu tenho aqui, vou pegar esse aqui mesmo e agora o que eu vou estar fazendo para colocar uma música, vou vir em áudio, vou estar vindo em sons e aqui dentro vai ter a opção de você estar colocando os sons que o Capcoach disponibiliza dentro do aplicativo onde vai ter funk, vai ter hip hop, pop e aqui você pode estar apertando em qualquer um desses e estar escolhendo e vindo aqui do lado na outra opção vai ter como você colocar músicas do seu próprio dispositivo, do seu celular você vai estar apertando aqui do outro lado do dispositivo e vai aparecer todas as suas músicas aqui para estar colocando lá dentro do seu vídeo então é só apertar em cima desse maisinho que tem aqui e logo após a música ter aparecido aqui você vai vir até o final do vídeo e olhar se a música não passou do seu vídeo, então você corta porque senão vai ficar esse restante do vídeo todo sem aparecer nada aperta em cima da música, logo em seguida aperta dividir e essa parte aqui você aperta distribuir, pronto! e agora é só vir aqui em cima onde tem tipo uma seta com risquinho embaixo, aperta em cima e já vai estar baixando o seu vídeo dentro do Capcoach então é uma opção muito legal que o Capcoach disponibiliza para você e eu espero ter contribuído com mais esse vídeo aqui no canal para vocês e no mais era só isso pessoal e até a próxima família Jotecfone